Atenção você aí, eu sou o professor Rúnio Wilson Mendes, trago aqui a sétima questão do nosso aulão de exercícios da TerraCAP, tá bom? E agora eu vou falar aqui pra você sobre o artigo 35, que trata da vacância do cargo de presidente e diretores da TerraCAP, tá bom? Então, olha só, vaga o cargo de presidente da TerraCAP, a designação imediata de um substituto, né, de substituto, né, desse cargo de presidente, antes da eleição de um novo presidente, será realizado? Quem é que vai realizar? Olha só, o artigo 35 é claro, ele fala aqui, vaga o cargo de presidente, em caso de vacância do cargo de presidente, ou de diretor da TerraCAP, entendeu? O CONAD, que é o Conselho de Administração, deverá designar imediatamente um substituto, tá? E esse substituto recairá sobre os demais membros da diretoria colegiada. Então, se vagou o cargo de presidente, será designado um substituto que será um dos diretores. Então, o cara vai ser, vai acumular o cargo de diretor e de presidente. Se vagou o cargo de diretor, ele vai designar um dos membros da diretoria, quer dizer, um dos diretores para substituí-lo. Aí eu te pergunto, poderá um diretor acumular o cargo de dois? Claro que isso é provisório. Em até 30 dias, o CONAD fará a eleição de um novo presidente, tá? Então, vamos lá. Vaga o cargo de presidente da TerraCAP, a designação imediata de substituto, antes da eleição de um novo presidente, né? Será realizada por quê? Será realizada pelo CONAD, que é o Conselho de Administração. Então, o CONAD é que tem essa competência. Agora, o substituto será um dos membros da diretoria. Tranquilo? Então, isso é o que fala o artigo 35 do nosso Estatuto Social da TerraCAP. Tá bem? Então, você diga aí que se você já sabe que estamos nas duas últimas semanas, é hora de exercitar. Então, se você exercita e resolve muita questão, você tem mais chance de conseguir lograr isso aí no concurso. Então, baseado nisso, é que eu tenho um projeto Questões para Concurso. Eu e a minha equipe de professores trabalhamos em cima das questões recentes dos concursos, quer dizer, da banca que você vai trabalhar. Então, geralmente eu pego a parte de legislação, que é matéria nova, geralmente, né? Dos concursos e trabalho as questões. Ou eu capo de concursos anteriores, eu elaboro com a noite. Então, foi o que aconteceu aqui. Eu fiz aqui 280 questões do Estatuto Social da TerraCAP e de ética que nunca foi cobrada em concurso. Estilo ABCDE. Comentei essas questões que já existiam aí da banca Quadrix, 250 questões de raciocínio lógico. E o professor, a professora Ana Paula de Informática e Português, o Amorim de Português, comentaram também as 200 questões de provas anteriores da Quadrix. Então, você vai exercitar e você vai poder conferir aí o comentário dos professores que trabalham aí, que são experimentados em concurso, tá? Onde aí que você poderá comprar o meu material? Nas bancas estrela aqui em Taguatinga Centro, que é o 3563 5063, ou Banca Caratinga em Taguatinga. E Banca da Rodoviária 325 1438, lá no Plano Piloto, ou na Banca da Rodoviária também no Plano Piloto. Beleza? Então, tá aí. Ah, e eu estou, essa semana agora, ministrando um aulão 2 em 1. É Estatuto Social Raciocínio Lógico aqui em Taguatinga. Para você saber mais, como participar do meu aulão, né? Você vai entrar em contato pelo 991990866. Eu te passo o atisado com informações. Ah, não, e você quer comprar o teu material em PDF, pessoal? O material em PDF tem uma promoção muito boa agora, tá? Os três ficam por R$50, tá? Você também poderá comprar pelo site. Claro que no site é o valor que está lá no site, tá bom? Ou você poderá comprar em PDF direto comigo, que é via depósito ou transferência. Ou pelo site, onde você poderá comprar também no cartão, tá? Comigo apenas tem essa promoção. Fica R$50,00 os meus materiais. Você pode passar aí no WhatsApp para mim, 991990866. Tá bom? Te vejo aí no nosso oitavo vídeo do nosso aulão de exercícios de Estatuto Social da Terra Carta. Tchau! Tchau!